Comprei essa agulha mágica e quero mostrar para vocês o que vem no kit e como funciona. Vamos abrir esse pacote juntos? Olá meu nome é Cláudia Manezo e como vocês votaram lá na comunidade dizendo que querem ver mais no artesanato aqui do canal bordado e pintura com giz de terceira decidi me equipar. Comprei esse kit e vamos destrinchar cada um dos itens que tem nele. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link de um kit igual a esse. No lugar onde eu comprei tinha um dedal na imagem e aí como dá para ver não veio dedal nenhum. Sempre consulte a relação de materiais do kit que você está comprando. Sabe aquela história de imagem meramente ilustrativa? Então toma cuidado para não comprar gato por lebre. E essa é uma tesoura super útil. Veio essa canetinha e como tem esses dizeres achei importante colocar aí no vídeo para vocês verem. E se você gosta e quer aprender a bordar o ponto russo não esquece toca no sininho porque amanhã tem vídeo novo. Vamos começar a trabalhar. Essa agulha de bordar ela é bem solta. Ela corre bem nesses trilhos que ela tem. para trocar agulha você tira por trás escolhe o tamanho da agulha que você quer usar e no caso desse kit vieram mais dois tamanhos. Então no total de três agulhas. Você encaixa na agulha e volta. Tem um ferrinho ali ele tem que encaixar nos trilhos. Você faz isso com ela solta. Escolhe o tamanho que você quer trabalhar e dá o aperto. Apertou fechou tá pronta. E uma outra agulha inteiriça e cinco passantes um pequeno dois médios e dois grandes. Também conhecidos como enfiador de linha na agulha. Bem estou equipada. Amanhã bordado com agulha mágica. Não esquece. Tenho certeza que faremos trabalhos lindíssimos. Então não esquece. Se inscreve aqui no canal e toca no sininho para você não perder as novidades que vem pela frente. Beijos. Tchau.